Queridos ouvintes, queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta é a sua irmã em Cristo, Isabel Ferreira. Muito boa noite. Já agora no início de uma madrugada, porque os relógios marcam zero horas, já estamos prontos para a oração da meia-noite. Você é o nosso convidado a orar juntamente conosco, independente de onde você esteja, com quem você esteja, nós vamos orar juntos, vamos falar com Deus, vamos entregar nas mãos do Senhor toda a nossa dificuldade, as nossas guerras, as nossas tormentas, crendo que Deus, nosso Pai, fará por nós justiça, livramento e juízo. Vamos orar, fecha os teus olhos, busquemos ao Senhor em oração. Senhor meu Deus e meu Pai, grande, soberano e eterno Deus, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus de vida, Deus de poder, Deus de maravilha. Meu Deus e meu Pai, neste momento nós te rendemos glória, neste momento nós te rendemos louvor, nós te engrandecemos, ó Pai, neste momento nós dizemos o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é poderoso, o quanto o Senhor é vivo, Senhor, neste momento, Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão Senhor pelas nossas falhas, perdão Senhor pelos nossos pensamentos, perdão Senhor pelas nossas obras, pelas nossas atitudes, perdão Senhor por tudo que eu tenho falado, que eu tenho pensado, que eu tenho praticado, perdão Senhor por tudo que nós temos praticado, por tudo que nós temos dito, por tudo que nós temos praticado, meu Deus, perdoai nossas obras, perdoai nossos pensamentos, perdoai nossas atitudes, nós os colocamos perante o Senhor, meu Pai, e nós te engrandecemos neste momento, porque o Senhor é vivo, porque o Senhor é verdadeiro, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é maravilhoso, neste momento, Pai, nós os colocamos diante de Ti, pois está escrito na Tua Palavra, e tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis, nós cremos, ó Pai, que a cura das nossas enfermidades, a solução dos nossos problemas, ah, meu Deus, tudo está diante do Senhor, para que o Senhor venha nos abençoar, para que o Senhor venha nos prosperar, para que o Senhor venha nos dar graça, Senhor, para que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, nós nos colocamos perante a Tua presença agora, ó Deus, visitai-nos com o Teu poder, visitai-nos com a Tua presença, Senhor, porque sem Ti nós nada podemos fazer, sem Ti nós não temos condições, ó Pai, de rompermos com os desafios, sem Ti nós não temos condições, ó Pai, de vencermos as lutas e nem as batalhas, mas nós lembramos, ó Pai, que o Senhor foi com os Seus discípulos no passado, e o Senhor também será comigo, o Senhor também será conosco, o Senhor também será com este irmão e será com esta minha irmã, dá livramento, Senhor, o Teu povo, dá livramento, meu Deus, os Teus servos, dá livramento, Senhor Jesus, as Tuas servas, quantos estão orando neste momento com tanta confiança, quantos estão orando neste momento, meu Deus, com tanta fé, porque creio, meu Pai, que o Senhor pode curar a Sua enfermidade, que o Senhor pode sanar, Senhor, a Sua doença, creio que o Senhor pode arrancar esta pessoa dessa enfermidade, creio que o Senhor pode hoje, meu Pai, levantar esta pessoa, Senhor, que está sofrendo, sim, Senhor, no fundo do poço, no fundo do poço, meu Deus, tem misericórdia, meu Pai, tem misericórdia desta família, tem misericórdia, meu Pai, desta casa, olha o sofrimento, olha o sofrimento, Senhor, desta mulher, olha o sofrimento deste homem, olha o sofrimento deste jovem, olha o sofrimento desta família, essa pessoa que neste momento, meu Deus, está com um ente querido, doente, alguém desenganado pela medicina, alguém que pelo olhar médico, não há solução, ó Pai, pois o câncer já tomou conta de todo este organismo, o câncer já tomou conta de todo este corpo, mas quando o Senhor quer, meu Deus, operando o Senhor, quem impedirá? Agindo o Senhor, meu Pai, quem impedirá? Nós te pedimos livramentos agora, nós te pedimos saúde agora, nós te pedimos cura nesta hora, nós te pedimos renovo espiritual nesta hora, mas também te pedimos transformação de vidas, Senhor, transforma a nossa família, transforma, meu Deus, a nossa casa, transforma o nosso lar, transforma os nossos familiares, tira os nossos familiares do charco de lodo, tira os nossos familiares da cinza, tira os nossos familiares do pecado, tira os nossos familiares da vaidade, alguns deles, ó Pai, estão, Senhor, inclinados ao pecado, alguns deles não estão doentes fisicamente, mas estão doentes espiritualmente, ó meu Deus, Deus, tudo é possível, aquele que crê, e nós cremos neste momento no seu poder, nós cremos neste momento na sua cura, nós cremos neste momento no seu milagre, nós cremos neste momento, Senhor, na operação do teu Espírito, meu Deus e meu Pai, venha curar os doentes fisicamente, os que estão na UTI, no CTI, os que estão nos hospitais de campanha, os que estão agora sem oxigênio, respirando através dos aparelhos, Senhor, traga cura, e aqueles, meu Pai, que se encontra infelizmente, meu Deus, doentes espiritualmente, tu és a cura para o pecado, tu és a cura deste corpo, tu és a cura deste organismo, tu és a cura desta mulher e deste homem, tu és a cura deste jovem, tu és a cura, Senhor, desta família, estenda, Senhor, as tuas mãos, estenda, meu Pai, as tuas mãos de poder, e opera, Senhor, coisas maravilhosas, opera coisas tremendas, pois está escrito, Senhor, é tudo que pedir diz em oração, crendo recebereis, nós cremos, ó Pai, na libertação do Senhor, nós cremos, ó Pai, na transformação do Senhor, nós cremos, ó Pai, na mudança desta família, na mudança desta casa, na mudança deste lar, na mudança deste homem, na mudança desta mulher, nós cremos, ó Pai, na mudança desta família, olha aí, Senhor, esta mãe que ora pela libertação dos filhos, esta mãe que ora pela libertação das filhos, pois os filhos estão sendo, meu Deus, perseguidos, a filha, o filho está em desobediência, está em guerra, está em batalha, Senhor, esta mãe, que o filho está ameaçado de morte, ó meu Pai, visita esta família com o seu poder, com a sua manifestação, visita essa família com a sua manifestação, visita essa família com a salvação do Senhor, visita essa família com a libertação que vem do alto, a libertação que vem de Deus, toca nesta pessoa, meu Pai, toca nesta pessoa, meu Deus, renovando, restaurando, curando, capacitando esta pessoa com o teu poder, para a glória do Deus, para a glória do Deus, para a glória do Deus, Espírito Santo, pelejai, Senhor, por esta família, pelejai, Senhor, por este casal, olha aí, meu Deus, este casal que está brigando, este casal que está discutindo, este casal que estão em briga, estão em guerra, meu Pai, o diabo quer ver este casal separado, mas não é este o teu propósito, a tua palavra diz, que digam de honra ao matrimônio, traga, Senhor, a solução, a salvação, traga a libertação deste jovem, a libertação deste homem, a libertação desta mulher, a libertação deste rapaz, a libertação desta família, a libertação, meu Pai, para esta vida que está perecendo, que está nas garras do inimigo, que está nas garras do diabo, o Senhor pode, meu Pai, o Senhor tem a libertação para este irmão, o Senhor tem a libertação para esta família, tira, meu Pai, esta família do charco de lodo, tira essa família, que está aprofundada na macumba, aprofundada nos vícios, aprofundada no crime, aprofundada no pecado, essa família, Senhor, que ambos estão sofrendo, porque o diabo intentou destruí-los, através de feitiçarias, através de bruxarias, através de maldição, mas o Senhor pode libertá-los, o Senhor pode transformá-los, o Senhor pode salvá-los, o Senhor pode redimí-los, o Senhor pode tirar, meu Pai, eles deste lama sal, pois Davi disse, tirou-me de um charco de lodo, firmou os meus pés sobre a rocha, e colocou um novo cântico nos meus lábios, coloca um novo cântico nos lábios desta irmã, coloca um novo cântico nos lábios deste irmão, que esta pessoa testemunhe o seu milagre, que esta pessoa testemunhe o seu poder, que esta pessoa testemunhe as suas maravilhas, meu Deus, vai tocando agora, meu Deus, vai renovando agora, renova, Senhor, a aliança deste casamento, este homem, Senhor, que quer deixar a sua esposa, e essa esposa está orando, meu Pai, porque crê no livramento, porque crê na proteção, porque crê, Pai, que o Senhor pode guardar, que o Senhor pode livrar, que o Senhor pode trabalhar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, visita os lares com o seu poder, visita os lares com a sua presença, visita os lares com a tua unção, visita os lares, meu Deus, com a operação do Senhor, com as mãos que cura, com as mãos que liberta, com as mãos que transforma, com as mãos que sara, com as mãos que liberta, envia, Senhor, a cura para esta família, envia a solução para este homem, envia a solução para esta mulher, envia a solução para este jovem, meu Deus, esta pessoa que hoje, já pensou até no suicídio, já pensou na morte, já pensou em tantas coisas ruins, meu Pai, meu Deus, tira essa pessoa hoje desse deserto, tira essa pessoa dessa vergonha, tira essa pessoa hoje dessa humilhação, tira essa pessoa hoje desse charco de lodo, é isso que o inimigo quer, aprofundar as pessoas na derrota, aprofundar as pessoas no fracasso, mas o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará, o Senhor é o nosso pastor, e nós cremos, meu Pai, que nenhum mal nos sucederá, ou praga alguma chegará na nossa tenda, porque aos seus anjos, o Senhor dará ordem ao nosso respeito, para nos livrar, em todo o nosso caminho, livra-nos, ó Deus, livra-nos, ó Pai, livra-nos, Senhor, livra, meu Deus, as nossas vidas, livra, Senhor, a nossa família, tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia, meu Pai, essa pessoa que está pedindo o livramento, livramento, coloca na mão dessa pessoa o livramento agora, coloca na mão dessa pessoa a proteção agora, coloca na mão dessa pessoa a cura que ela precisa agora, meu Deus, esta que está pedindo saúde, que está pedindo livramento, que está pedindo paz, que está pedindo felicidade, que está pedindo ânimo, que está pedindo, Senhor, alegria, Senhor, alegre-os, fortalece-os, levante-os, renove-os, dê força, meu Pai, aos que estão cansados, que neste momento, o Senhor guarde a trajetória deste irmão, o Senhor guarde a trajetória desta irmã, está escrito que os passos de um homem bom, são confirmados pelo Senhor, confirma, Senhor, na vida desta pessoa, a sua bênção, confirma na vida desta pessoa, o teu milagre, confirma na vida desta pessoa, a tua prosperidade, Senhor, pois a prosperidade do Senhor, é que nos enriquece, e que não nos acrescenta dores, nós cremos, ó Pai, nós cremos, ó Deus, no teu poder, tenha misericórdia, Senhor, de todos que estão a orar, tenha misericórdia de todos que estão a buscar neste momento, Pai, pois há um coração quebrantado, que busca o teu socorro, há um coração quebrantado, que busca o teu favor, Senhor, eu oro pelas crianças que estão enfermas, eu oro pelas irmãs, meu Pai, que tiveram as suas crianças, e que elas nasceram, Senhor, com alguma dificuldade na sua saúde, meu Deus, tenha misericórdia, o Senhor conhece a dor do corpo, e o Senhor conhece a dor da alma, o Senhor conhece o interior desta mãe que chora, ao ver a sua filha completamente debilitada, o seu filho, o Senhor tão novo, a passar por cirurgias, a passar por exames, a passar por tratamentos, ó Pai, o Senhor é médico dos médicos, visita, Senhor, as maternidades, visita neste momento, Senhor, as UTIs neonatal, Senhor, nós te apresentamos nas tuas mãos, ó Pai, que o Senhor possa visitar, tenha de compaixão, Senhor, tenha de misericórdia, Senhor, colocar as tuas mãos para dar o livramento, colocar as tuas mãos para livrar, Senhor, visita as criancinhas, visita, meu Pai, aquelas que estão precisando de força para respirar, para mexer as suas mãozinhas, os seus pezinhos, o seu corpinho, meu Pai, toca neste momento, nas crianças, visita, Senhor, as UTIs, meu Pai, neonatal, que o Senhor coloque as tuas mãos, ó Pai, visitando agora as crianças, os bebês, meu Pai, que apresentam algum tipo de problema ao nascer, eu sei, Senhor, que alguns estão internados, alguns estão doentes, algumas vezes, meu Pai, alguns, meu Pai, estão crescendo ali e se tornando aptos para respirar, Senhor, aptos para viver uma vida normal, mas quando o Senhor põe a mão, o milagre é completo, quando o Senhor coloca as mãos, o milagre é sobrenatural, visita os pais que choram e enxugue as suas lágrimas, visita as mães que não dormem preocupadas e dá para elas o descanso, meu Pai, pois o Senhor é a cura das enfermidades, o Senhor é a cura de toda e qualquer doença, o Senhor é a cura de todo e qualquer mal, tem misericórdia, Senhor, tem de compaixão neste momento, livrando, protegendo, eu oro pelas gestantes, ó Pai, para que o Senhor venha proteger elas, para que o Senhor venha guardar elas, para que o Senhor venha proteger, meu Pai, que o Senhor possa estender as Tuas mãos, ó Deus, livrando, protegendo, guardando, selando com o Teu sangue, repreendendo toda a fúria maligna, toda a fúria do diabo, Teu sangue tem poder, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ajuda, Senhor, colocando as Tuas mãos poderosas, ajuda, Senhor, colocando as Tuas mãos de poder, toca nesta criança, meu Pai, que no ventre da sua mãe está sofrendo algum tipo de enfermidade, toca na gestação dessa irmã, lhe dando, Senhor, saúde necessária, que essa criança cresça, desenvolva-se, que essa criança, meu Pai, possa ser um exemplo de superação e de vitória, nós oramos por todos, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da Sua Palavra, eu oro neste momento, meu Pai, pela vida dos pais, das mães, aqueles que já têm os seus filhos crescidos, e já têm os seus filhos crescidos, os seus filhos, meu Pai, em grandes lutas, em grandes batalhas, tem misericórdia, Senhor, este filho que está rebelde, este filho que está desobediente, esse filho que está, Senhor, completamente em dificuldade, nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode realizar uma grande obra na vida, no ministério desta pessoa, libertando este filho e fazendo dele um pregador da Sua Palavra, libertando esta filha, fazendo um instrumento de louvor, libertando este filho, esta filha, para ser um instrumento nas Tuas mãos, ó Pai, tem misericórdia, o Senhor pode curar, o Senhor pode operar, o Senhor pode fazer maravilhas, o Senhor pode fazer sinais, o Senhor pode fazer prodígios, ó meu Deus e meu Pai, no Senhor nós confiamos, no Senhor nós acreditamos, no Senhor nós esperamos, liberta os filhos, transforma, Senhor, muda os seus pensamentos, muda os seus projetos, e alinhe os pensamentos deles à Sua vontade, pois a Sua vontade sempre é perfeita, sempre é boa, e sempre é agradável, nós Te glorificamos, ó Pai, nós exaltamos o Teu nome, pelas maravilhas que o Senhor tem operado, pelas maravilhas que o Senhor tem feito, meu Deus, entra com a provisão, entra com a libertação profunda, em nome de Jesus Cristo, na vida deste filho e desta filha, Senhor, coloque as Tuas mãos sobre a vida desta mulher, coloque as Tuas mãos sobre a vida deste homem, realizando, Senhor, a Tua obra, meu Deus, opera, confirma, cura, confirma livramentos, confirma a proteção divina, confirma a paz, ó Deus, visita os casais que estão em brigas, que estão em contendas, que estão em discórdia, que o Senhor venha, Pai, ajudá-los, que o Senhor venha libertá-los, transformá-los, cumprir o Seu propósito, cumprir a Sua vontade, cumprir o Teu querer, pois eu sei que a Sua palavra, meu Pai, é viva e eficaz, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é maravilhosa, restaura os casais, restaura a união da família, tira as brigas, as contendas, as dissensões, as discórdias, tira, Senhor, esse espírito de confusão, dessa família, e traga a família, a libertação, traga a família, a cura da alma, a cura do corpo, a cura do espírito, traga, Senhor, a vida desta pessoa, as bênçãos maravilhosas, as bênçãos espirituais, as bênçãos, meu Pai, na vida financeira, na vida material, em todas as áreas da vida desta pessoa, que o Senhor venha trazer, Pai, a grande vitória, restaura casamentos, restaura a vida espiritual, restaura a vida financeira, restaura a vida material, restaura todas as áreas da vida desta pessoa, queimando o Senhor, impedimentos, repreendendo obras malignas, obras de bruxaria, obras de feitiçaria, nesta noite, enquanto a serma hora, envia os teus anjos ao redor desta casa, livra da morte, livra da enfermidade, livra da maldição, o teu sangue tem poder, Senhor, jogando por terra os demônios, jogando por terra a fúria maligna, Senhor, pois o Senhor pode todas as coisas, e agindo, Senhor, quem impedirá, quando o teu povo clama, meu Pai, o Senhor livra da morte, quando o teu povo clama, o Senhor fecha a sepultura, quando o teu povo clama, o Senhor derruba as muralhas, nesta noite, Senhor, derruba as muralhas, no caminho desta pessoa, derruba a muralha, nos caminhos deste homem, derruba as muralhas, no caminho desta mulher, assim como essa mulher, crê, Pai, no livramento, traga a cura também do corpo, traga a cura da alma, traga a cura da saúde, traga a cura, Senhor, do organismo, tem misericórdia, Senhor, tem de compaixão, ó Deus, pois o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, opera, Senhor, o grande livramento, opera, Senhor, o grande livramento, na vida desta pessoa, em nome de Jesus Cristo, venha trabalhar, venha operar, Senhor, em nome de Jesus, nesta vida, venha operar, Senhor, em nome de Jesus, nesta casa, venha operar, em nome de Jesus, dentro deste lar, meu Pai, pois o Senhor pode curar os enfermos, o Senhor pode batizar, os que não são batizados, com o Espírito Santo, salvar os que não são salvos, o Senhor pode abrir portas, onde não há porta, o Senhor pode operar maravilhas, meu Pai, tem misericórdia, essa pessoa que está orando, e na sua ânsia, meu Pai, ela pede o Senhor o livramento, essa pessoa que está orando, e na sua tristeza, na sua angústia, ela pede uma resposta, tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia, meu Pai, tem misericórdia, Senhor, ajudando esta casa, esta família, ajudando este lar, ajudando o Senhor, o ministério desta pessoa, são pastores, que estão orando, são membros que estão orando, são jovens que estão orando, Senhor, há uma igreja online, agora, que está pedindo o teu favor, tem de compaixão, Senhor, e ajuda os teus servos, pois os que esperam no Senhor, serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, em Ti nós confiamos, e em Ti nós acreditamos, pela força do Seu poder, nós queremos romper com todas as muralhas, entra neste lar, Senhor, que precisa muito da Sua paz, entra neste lar, Senhor, que precisa muito da Tua presença, entra neste lar, Senhor, que precisa muito da Sua cura, entra neste lar, Senhor, que precisa muito da Sua restauração, poderoso, maravilhoso, engrandecido, seja o nome do Senhor para sempre, que neste momento, portas do inferno não prevaleçam, contra o Teu povo que ora, que neste momento, o Senhor visite os hospitais, o Senhor visite os presídios, o Senhor visite agora, Senhor, este lugar, onde essa pessoa está orando, onde essa pessoa está chorando, onde essa pessoa está derramando lágrima, meu Deus, traga-os a vitória, tira o sofrimento, traga a resposta, traga, Senhor, a grande paz, traga, Senhor, a justiça divina, nas Tuas mãos, nós entregamos todas as coisas, e confiamos, meu Pai, que o Senhor não fará só o que estamos pedindo, mas muito mais do que pedimos ou pensamos, eu te dou graças, e te glorifico, meu Deus, porque eu sei, o Senhor já está trabalhando em nossas vidas, e já está derramando sobre nós, a sua boa, a sua perfeita e agradável vontade, confirma a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, queridos, e é nessa mesma fé, que eu vou ficando por aqui, quero dizer para você, o Senhor, Ele pode todas as coisas, o Senhor tem poder para te curar, tem poder para te restaurar, o Senhor tem poder para arrancar esta doença, que quer assolar o seu corpo, que de repente quer assolar a sua vida, não temas, pois o Senhor está contigo, não te assombres, porque Ele é teu Deus, Ele te esforça, Ele te ajuda, e Ele te sustenta, como a dessa da tua justiça, toma posse da vitória de Deus, e que Deus te abençoe, poderosamente, até as três da madrugada, onde estarei junto com você, clamando a Deus, buscando a força, do Espírito Santo, fique na paz, o Senhor Jesus.